Voltamos ainda falando de eleições 2024 com mais uma rodada de entrevista com candidatos a prefeito na grande região de Picos. Hoje recebendo o candidato a prefeito pelo PSD na cidade de Vera Mendes, o senhor Carlos José da Silva, conhecido como doutor Carlin. Candidato, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Obrigado, Cleberson. Boa tarde a você e a todos os ouvintes do jornal, como também aqui a Paula. E dizer que para mim é satisfação estar mais uma vez participando do programa deste grande jornal aqui da micro região de Picos. Participa também dessa conversa a jornalista Paula Munizzi. Paula, olá novamente. Olá, Cleberson. Boa tarde, candidato. Mais uma vez, boa tarde a você que segue aí na nossa audiência. Candidato, o senhor que nesse momento lá em Vera Mendes tenta aí uma reeleição no município, eu pergunto para o senhor. O candidato doutor Carlin acredita que ainda precisa ser feito o que em Vera Mendes? Esse desejo do senhor de continuar como prefeito no município seria em busca de algo que não conseguiu concluir nessa sua atual gestão? Então, Cleberson, eu venho de uma trajetória política no meu município há 20 anos. Completei agora em maio deste ano de 2024. E quando você tem um sonho e uma missão de realizar através da política pública, esse sonho ele nunca morre, a missão nunca morre e ele nunca, você sente que chegou ao fim. Sempre é um processo de continuidade. Então, fiquei 16 anos como vereador, estou no meu primeiro mandato de prefeito e tem sido muito importante para desenvolver aquelas ações que a gente vinha em mente, projetando. E a nossa disponibilidade de colocar o nome, mais uma vez, é justamente de continuar planejando e executando aquilo que não foi possível durante os três anos e meio. buscarmos um plano de desenvolvimento maior, não só para os quatro anos, mas um processo contínuo da aplicação das políticas públicas no nosso município e assim nós conseguirmos o desenvolvimento do nosso querido e amado município de Vera Mendes. Paulo Monizio. Candidato, como é que está o seu grupo político para as eleições de 2024? A gente tem visto em vários municípios da região em que ocorreram rupturas, sobretudo dentro da Câmara Municipal, a gente sabe que esses apoios que partem dos vereadores, eles são bem dinâmicos, mas como é que está a situação no município de Vera Mendes? Hoje o senhor conta com o apoio dos vereadores de mandato lá dentro da Câmara e como é que está sendo feita essa articulação? Então, Paula, quando eu busquei concorrer às eleições de 2020, eu busquei não só ganhar as eleições, busquei um processo também de conciliação da sociedade, em que consegui ser eleito com uma maioria de 1.900 votos. E a minha gestão, ela não foi diferente daquilo que eu projetei para ganhar as eleições. Eu busquei uma pacificação da sociedade durante a minha gestão. E o resultado de apoio para a minha candidatura novamente à reeleição não foi diferente. Eu conto com oito vereadores dos nove, as lideranças do município, que sempre me deram apoio, o qual aqui já agradeço a cada um pela forma de empenho, apoio, de compromisso que tem com o projeto que nós desenvolvemos no município. E teve, claro, a ruptura apenas de um vereador, que hoje é o meu adversário político. A Paula falava a respeito desse apoio hoje dentro do Legislativo Municipal candidato. Falando ainda desse posto de vereador, como é que está a articulação política do grupo do senhor, da sua chapa, junto aos candidatos em 2024 que estão concorrendo às eleições municipais no posto de vereador? Então, eu vejo uma boa motivação de todos aqueles candidatos e candidatas a vereadores pela nossa coligação. Na proporcional nós temos candidatos pelo PSD, como também pelo MDB do nosso município. E eu vejo uma motivação muito boa em estar fazendo o corpo a corpo com o eleitorado, para dizer justamente a importância do projeto de gestão que nós temos executado e estamos continuando, planejando para ser executado nos próximos quatro anos em favor do nosso povo. Falando desses apoios dentro da esfera estadual, você estava falando aí que o seu grupo político hoje tem representações do PSD, do MDB. O MDB e o PSD são da base do governo, mas a gente também vê que no candidato da oposição ele é do Partido dos Trabalhadores, se eu não me engano. No município houve um procedimento judicial, tendo em vista que o senhor estava utilizando a imagem de algum desses candidatos, eu posso aqui citar o governador, o Elton Dias, o presidente Lula, e vocês conseguiram derrubar essa decisão judicial, podendo utilizar a imagem dessas figuras políticas aqui do país. Como é que está a situação desse processo? Vocês continuam utilizando essa imagem, já que o senhor já deu entrevistas que tem também esse apoio? Então, Paula, interessante a sua pergunta, porque a gente aproveitar aqui esse espaço para esclarecer. Dia 21 até saiu a sentença do processo originário, em que julgou improcedente, ou seja, perdeu, o candidato da oposição entrou com um processo contra a minha pessoa, e perdeu esse processo, em que a gente continua no direito de utilizar a imagem do governador dentro da nossa campanha. Mas esclareceu o seguinte, que o que nós buscamos não foi fazer, criar um marketing em cima da figura do governador, da figura do ministro Elton Dias ou do presidente Lula. Apenas o direito de a gente dizer, de dizer da nossa coerência. Nas eleições, por via de 2022, nós apoiamos todas essas figuras que fazem parte da chapa do PT, e eu sempre tive decisões claras, inclusive, enveramente, não houve aquela questão do prefeito votar em um grupo, o vice votar em um grupo e os vereadores votar em outro grupo. Nós fomos coesos. E eu tenho sido grato a essas autoridades por ter acolhido nossos projetos, e eu acho uma ingratidão chegar a esse tempo que a gente pode dizer para as pessoas e dizer que quem ajudou foi o que não ajudou. Até porque no Piauí tem a oposição, nenhum líder da oposição pode me desmentir que eu já procurei, que teve algum compromisso. Então, a gente não achou que ia ter problema. Até porque nós não temos problema com o governador, porque tem apoiado também o candidato da oposição, que é do seu partido. O que nós queremos saber é se nós estamos sendo apoiados ou não pelo governador. E isso nós não podemos reclamar, nós somos apoiados, temos o respeito, não só do governador, mas de toda a sua equipe de governo. Até porque sou um admirador pessoal da forma de gestão do atual governador do estado do Piauí. E nós entendemos até que a gente, apesar de ter travado também essa briga judicial para dizer, nós somos coerentes naquilo que nós defendemos, mas também dizer assim, nós também não vamos estar brigando por imagem de ninguém. O importante para nós nesse momento é firmar o compromisso novamente com a população de dizer que o mais importante é estarmos trabalhando pelo município, estar nessa preocupação de organizar o município, de buscar mais recursos para o município, claro, através das autoridades superiores, o qual seguimos. E é isso, nós vamos dar foco àquilo que vai interessar e crescer cada dia mais o nosso município. Candidato, ainda aproveitando essa discussão, o seu plano de governo, as coisas que o senhor acredita, as bandeiras que o senhor levanta, ela dialoga com a do Partido dos Trabalhadores? Quando o senhor, candidato do PSD, se aproxima das imagens do presidente Lula, do ministro Eliton Dias, do governador Rafael Fonteles, e a gente sabe que o PT tem as suas bandeiras de luta, tem os seus ideais, as políticas públicas que eles defendem. Quando o senhor se aproxima desses três, o seu plano de governo, as suas propostas de candidato, dialogam também com os ideais do PT? Então, desde o início da minha gestão, eu busquei dar destaque ao meu município, justamente trazendo práticas administrativas de um governo digital, em que inclusive sou pesquisador nessa área. E foi para mim uma grande felicidade quando o governador assumiu o seu mandato e vi várias ações dele também direcionadas ao governo digital, em que hoje é uma realidade no Piauí, essa estruturação dos serviços públicos através de um governo digital, em que todos os piauienses têm acesso. E isso me faz acreditar mais ainda na política que eu defendo, através da política do governador, que ele vive dando destaque, não só dentro hoje do Piauí, como fora do Piauí e também até em outros países. Tanto é que recentemente tivemos uma gestão do Piauí reconhecida como as das melhores a nível de Brasil. E isso é o que me faz, não só, dizer assim, as ideias do governador, mas também a minha coerência. Eu apoiei o senador Welton Dias e o município tem tido a retribuição do nosso apoio com envio de emendas para a saúde do nosso município, com destinação de recursos também para a prefeitura e pela forma que tem nos recebido. E assim também como o meu deputado estadual, que é o Pablo Santos, o Júlio César, que é da base também, tanto do governador a nível de Estado, como também a nível federal. Paula? Voltando agora um pouco mais sobre a campanha. Qual é o cenário de momento hoje no município de Vera Mendes em relação ao seu grupo político? Como é que tem sido a recepção por parte do eleitorado, ao seu nome, o senhor já tem uma experiência de gestão no município? Como é que tem sido trabalhada a campanha esse ano? Então, tem sido bem favorável. As duas pesquisas que foram publicadas, elas trazem uma vantagem ampla para a nossa chapa. e nós temos utilizado o corpo a corpo, até porque eu não tenho dificuldade, Paula, de ir na casa de qualquer cidadão no município de Vera Mendes, nas localidades. Não sou aquele candidato que para ir tem que ser puxado pelo braço de alguém, porque eu conheço ali o nome do dono da casa, do filho, a localidade, a estrada. Então, a gente tem feito também uma campanha, e é assim que nós vamos seguir, uma campanha de proposta, uma campanha de paz, uma campanha que não mude nada nesse período eleitoral na vida das pessoas, em trazer animosidade na vida das pessoas. Que é justamente isso que eu digo para as pessoas. O período político é muito pouco, em que várias pessoas chegam fazendo oferta, simplesmente pelo voto, esse período ele passa e tem que ter alguém responsável para estar cuidando por esse povo após o dia 6 de outubro. Então, assim, a firmeza das pessoas em se direcionar o voto no dia 6 de outubro é o que vai definir o futuro do nosso município, não só os próximos 4 anos, mas vários anos. Eu estive aqui escutando vocês falando, alguns municípios no Piauí que têm candidatura única. E eu gosto sempre de fazer uma análise, qual é o contexto desses municípios, se é um contexto só político, se é um contexto administrativo. E eu fico muito feliz em ver alguns municípios que eu conheço com candidatura única, e ver que hoje são municípios considerados de equilíbrio administrativo. A gente vê a forma da organização, da estrutura do município. Então, a gente vê que é uma candidatura única, mas não é só que houve uma negociação para ter só uma candidatura. A gente vê que realmente há um resultado na vida das pessoas. E esse equilíbrio dentro da sociedade, por as pessoas que fazem parte da sociedade, ele é muito importante, porque não só um resultado de uma eleição define ali o futuro de um município. Mas a forma que nós utilizamos o nosso compromisso é em buscar dias melhores para o lugar que nós vivemos, que é o município. Conversamos com o candidato a prefeito na cidade de Vera Mendes, pelo PSD, o candidato doutor Carlin. Candidato, queria agradecer a entrevista do senhor. Olha, eu que agradeço aqui pelo espaço e não poderia deixar de dizer aqui da importância de cada um veramendense, que também faz parte desse compromisso de mudança, esse compromisso de gestão, esse compromisso de continuidade de um projeto qual defendemos, que no dia 6 de outubro, é um dia muito importante, de procurarmos a urna e estar lá votando no 55, no doutor Carlin e de seu, que também é um político já, que é vereador desde o primeiro mandato do município, foi por duas vezes, foi vice-prefeito duas vezes, duas pessoas experientes, em que sempre buscamos participar da política, mas como uma forma política e não para obter questões pessoais e isso é muito importante. Então, agradeço e nós vamos estar na continuidade desse projeto, como também fazendo um trabalho cada dia melhor pela nossa veramendense e pelo nosso povo. Obrigado, candidato. Paula, queria agradecer a sua participação também. Obrigada, Clebson. Obrigada, candidato, também, pela participação e até a próxima. Boa tarde e até a próxima.